Estamos no outono, mas rapaz estava fazendo um calor de verão nas areias de Copa. Apesar de que esses caras aí estão acostumados com o clima quente, tanto no clima quanto nas partidas de futebol de areia. E a previsão é que no final deste mês a temperatura vai ferver ainda mais. No dia 28, o Brasil estreia na Copa do Mundo da Modalidade, que será disputado nas Bahamas. Para o técnico da equipe, o Brasil caiu no Grupo da Morte. A estreia contra o vice-campeão mundial, o Taiti, é uma equipe perigosa. Joga um beat soccer diferente, o tempo inteiro jogando com o goleiro. Então a gente tem que marcar em cima a pressão o tempo inteiro. A Polônia eliminou a Rússia da Copa, então é um adversário perigoso, uma forte defesa. O Japão é treinado pelo brasileiro Marcelo Mendes, grande treinador. Tem o brasileiro naturalizado, joga há oito anos. É uma equipe perigosa, então o grupo por si só já é muito perigoso. A seleção brasileira vem de uma sequência impecável, com 29 vitórias e seis títulos internacionais. Marcou 234 gols que ajudaram o país a derrotar algumas das principais forças da modalidade. O Daniel Zidane, que tem um apelido de craque e um dos mais experientes do grupo, destacou as qualidades do time. O nosso ponto forte é a nossa equipe, a nossa equipe é um conjunto muito forte. Tem jogadores de vários modelos, velocidade, força, marcação. E esse conjunto faz com que a gente chegue muito forte nesse campeonato em busca de mais um título, se Deus quiser. E se o assunto é experiência, esse cara tem de sobra. Júnior Negão, um dos maiores jogadores brasileiros da história do futebol de areia, hoje é coordenador técnico da seleção. Para ele, a sua fase já passou. Agora chegou a hora desses meninos brilharem. Hoje é o momento deles, a vez deles. Como daqui a pouco eles vão passar, outros vão também entrar. E o mais importante, acho que a gente deixou um legado de vitórias. E esse legado é que a gente tem que retornar e o Brasil voltar a vencer. Desta nova geração, um dos mais talentosos é o Mauricinho. Nascido e criado na ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, para ele, levar o nome da sua comunidade para o mundo é muito especial. Para mim é uma sensação maravilhosa de estar sendo inspirador para outras pessoas. Sabemos da nossa realidade, que é na comunidade. E para mim é um sentimento maravilhoso. Só tenho que agradecer a Deus. Muito obrigado. 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 Queda.